Esse é o Vitor, Vitor e Humberta. Eles também são. E isso é uma pequena parte do que eles fizeram ano passado. Sim, eles beijaram. Sem filtro, com filtro. Eles cantaram juntos. Criaram juntos. Se encantaram com coisas pequenas, mas também com experiências. Transformaram tudo isso em pontos para continuar sendo o que são. Betas. Obrigada. Estou nascido com uma condição visual visual chamada achromatismo, que é total colorblindness. Então, eu nunca vi gelo, azul, azul, azul. Eu não sei o que é a color. Mas quando eu estava crescendo, eu estava curioso saber qual é a color. Porque mesmo se você não consegue ver a color, você não consegue ignorar que a color existe. Porque há muitas coisas em vida diária que me lembram de que há a color. Things como Yellow Pages, Bluetooth, Greenpeace, Red Cross, Orange, Red Bull, Blue Tag, Yellow Submarine, Pink Panther. Isso é o nome de James Brown, que é o nome dele, Greenland, um grande país que também tem o nome de a color. Então, todos os dias eu podia ouvir o nome de a color. E eu estava curioso saber qual a color era. Quando você tem água e fria, isso também usa a color-códia. Isso também usa a color-códia, também mapas. Isso é uma mapa, mas eu posso seguir as linhas aqui. Mas se eu ir para a Tokyo, eu posso ficar facilmente perdendo, porque algumas mapas só usam a color-códia. E também há essa situação, onde três países compartilham exatamente a mesma flag. Então, também a situação, quando as pessoas falam sobre a color, é como se alguém me perguntasse, se você viu um homem com o cabelo, com o cabelo, e com o cabelo, e com o cabelo, e com o cabelo, eu não teria ideia, porque a única informação que eu recebo aqui é que o homem tem cabelo, que ele tem o cabelo e que ele não é naked. Então, a razão por que eu queria sentir a color foi não porque eu queria ver a beleza da color. É porque é um elemento social que você continua usando. Então, eu queria continuar a ver em black e white, mas eu queria ter uma nova sensação de color. E aí, em 2003, quando eu estudia música, eu percebi que há muitas teorias do mundo relacionadas com a color e som. Então, eu estava interessado nesse relacionamento. Isaac Newton criou essa escala, que relaciona cada color do rango com uma nota musical. E, depois disso, há muitos, muitos, muitos teorias relacionadas com a color e som. E, na verdade, a color e som são muito relacionadas, porque a color é a frequência de luz, e a som é a frequência de luz. Então, eles são duas frequências. Então, em 2003, nós criamos um projeto com o objetivo de expandir meus sentidos, e a som é a frequência de luz, e a som é a frequência de luz, e a som é a frequência de luz. E se nós pudéssemos ouvir a frequência de luz, e a som é a frequência de luz, e a som é outra som é a som. Então, nós criamos um software. Então, em 2003, foi uma webcam conectada com um computador de 5kg e um padrão de headphones. E o software estava transpondo a luz em um som, e então eu consegui ouvir os sons de color. Então, eu me acostumava a ouvir a color. Primeiro, foi 6 cores, depois 12 cores, depois 24 cores. E, depois de um tempo, eu continuo de me aumentar a sensação de color, até que eu consegui ouvir 360 diferentes notas, um para cada um de color. Então, isso é como eu ouvir a color. Então, são sinos, 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 sinos. Então, é mudando, é mudando, é mudando, é mudando, de azul para azul agora. Então, é extremamente microtonal. Então, no começo, eu tive uma pressão forte, porque tem color em todos os lugares. Então, eu continuo ouvindo os sons eletrônicos onde eu olhava, e isso foi confusante, mas, depois de um tempo, o cérebro se acostumava-se, e tudo isso de color ficou normal, e meu cérebro começou a ter favorito de color. Então, vai em cima e em cima. Então, violeta é o mais alto, é muito alto, e red é o mais alto. Então, quando eu consegui sentir todas as cores visuales, eu não sabia por que eu deveria parar, porque há muitos mais cores ao redor, que eu não consegui ver, como infra-reds e ultraviolet. Então, em 2008, eu extendo a minha percepção de color para infra-reds e ultraviolet. Então, agora, sensando infra-reds me permite saber se o alarme está no ou off em uma empresa ou em uma banca, porque se eu ouvir o infra-red, isso significa que existem movimentos detectores. Se não há infra-reds, isso significa que os alarmes estão off. E em muitos casos, os alarmes estão off. Então, é interessante para sentir isso. E também, ultraviolet permite saber se é um bom dia ou um bom dia para sunbathe. Então, se eu ouvir que há muito ultraviolet, então, eu preciso colocar extra creme, ou eu só não sunbathe, porque isso pode dançar a minha pele. O aim é continuar para continuar extendo contra ultraviolet e contra infra-reds. Agora, esse é o sens que eu desenvolviu por joining o software com o meu cérebro, mas então, eu não queria usar tecnologia, e eu não queria usar tecnologia. Eu queria ser tecnologia. E é por isso que eu comecei a desenvolver uma nova parte do corpo. Primeiro, eu pensava que tinha um terceiro implante em minha cabeça, mas então, eu percebi que isso simplesmente limitaria minha visão para o que está na frente. Então, eu olhava na natureza e eu vi que muitos animais têm antenas. Então, eu queria criar uma antena que seria implante em minha cabeça, e então eu poderia ouvir o color através de vibrações em minha cabeça, e então eu ouviria os diferentes cores dependendo da vibração. Então, o aim foi criar uma antena, e quando ela foi terminada, eu tentava encontrar um médico que seria capaz de brilhar minha cabeça e implantar a antena. Então, eu fui para o médico e disse que eu queria uma implante antena, e o médico disse que não, nós não fazemos isso aqui. Se você quer ter uma implante antena, você tem que falar com a bioethical comitê e conviver eles. Então, eu falei com a bioethical comitê e eles disseram que não, porque isso não é ethical, porque isso vai além da humanidade. Isso inclui infraestes e ultravioleta, porque não é ethical ter uma antena, porque humanos não têm antenas, eles disseram, e também porque eles disseram sobre a imagem que o hospital teria se alguém sair do seu hospital com uma antena. Então, eles disseram que não. Então, o meu desafio foi encontrar um médico capaz de brilhar minha cabeça e implantar a chip e implantar a antena. E, no final, eu encontrei uma, e então nós fizemos a cirurgia, que tooko cerca de três horas. Então, basicamente, nós reduzimos o cabelo, então nós eliminamos o cabelo, então nós reduzimos a pele, e a cabeça foi brilhada quatro vezes, duas para a antena estrutura, uma para a chip, e a terceira que incluímos é a conexão de internet, para que eu possa receber cores de outras partes do mundo ou de satélite. Então, se eu quiser sentir cores do espaço, eu posso conectar minha cabeça com a NASA Internacional Space Station, e então eu posso sentir as cores do espaço. Então, agora, é uma antena que me permite perceber minhas circunstâncias além do meu corpo, e eu estou usando a internet, não como um tool, mas como um sensor, a internet como um sensor. A antena e minha cabeça foi dois meses para merge, então a bone e a chip merge for dois meses, e agora é completamente fixado. Então, se alguém puxar a antena, é como puxar um arm, porque é completamente dentro do meu bone. Isso é um scan de meu cérebro. Agora eu tenho um novo senso. O software e meu cérebro estão unidos, e criaram um novo senso chamado sonochromatic senso. Então, quando eu dormo, meu cérebro criou um sonho eletrônico, dependendo das cores que eu imagino em meu sonho. Então, se eu sonho de um céu clarinho, eu ouço C-sharp. Se eu sonho de orangos, meu cérebro criou F-sharp. Então, o cérebro criou os sonhos que o software faz. E aí, eu senti, a union entre cybernetics e organismos. O cérebro é a sensação de não sentir a diferença entre tecnologia e você. So, at that moment, I was feeling a union, a strong union, between cybernetics and my organism. And that's what I tried to explain to the UK government in 2004, because they didn't allow me to renew my passport, because there's a law that says electronic equipment is not allowed on passport photos. So they said, no, you have to remove this and send us a picture without the antenna. And I said, no, this is a body part. This is an extension of my senses. This is my image. I am a cyborg. I feel that I'm a union between cybernetics and organism. And they said, no, you have to remove the electronics. And then this became a battle with the UK government in 2004. And after some months, they said, yes, okay. And then they allowed me to appear with the first, this is the first prototype of the iBorg. And then I renewed the picture with the new antenna afterwards. This allows me to travel around the world without having too many complications at airports. My life has changed in many different ways, because before I would dress in a way that it would look good, but now I dress in a way that it sounds good. So I decide which notes I want to wear. So if I want to wear C major, I wear pink, blue, and yellow, because this sounds C major. So this is a happy combination. If I'm sad, if I have to go to a funeral, I wear a minor chord. So I would wear these combinations of colors in a funeral. And if I want to wear a song, then I can design different clothes that sounds like a melody. Like I designed this tie that sounds like electronic music. So the melody starts up, and then I can scan the tie, and I can listen to electronic music. So the longer the melody, the longer the tie. Also, the way I sense food has changed, because now when I look at food, I can compose music, and I can eat my favorite song, depending on how you use the color on the plate. And we've designed a plate player, or a chromophone, which in a restaurant in Spain, now you can go there, and you can eat a song. And we presented this last week in Madrid, and it will soon be available so that people can compose music with food and eat different melodies. Imagine if, you know, like, maybe there's a teenager that doesn't like to eat vegetables, but if the vegetables sound like Lady Gaga, maybe they will eat the vegetables. So it's a different way of sensing food. This is how I hear different objects and vegetables. So I can now compose music by looking at things. I don't need to play an instrument anymore. I can just amplify the sounds from my head to the audience, and look at different objects, and then I can compose music with color. So my experience of walking around a supermarket has changed a lot, because it's like going to a nightclub. Supermarkets have lots of different colors, so lots of different notes, especially the zone with cleaning products. That's the most exacting area of a supermarket. It's like electropop music, and it's extremely, extremely loud. Milk is silent, so white things don't sound. If they're completely colorless, then there's no hue. It's not only supermarkets, it's also art. I can now listen to Salvador Dali, I can listen to a Picasso, I can listen to an Andy Warhol, because painters have become composers. Also, I've painted my house, so it sounds good. My living room sounds C major. The floor of my house is red, because red is the lowest sound. The ceiling is all black and white, because it's silent. The kitchen is violet, because it's very loud, and it keeps you alert. And the exit door is green, because it's like a tuning fork. It's in the middle of the spectrum. Also, the way I sense people, if I look at someone, I can listen to someone's face, so I can listen to the sound of the eyes, the lips, the skin, and the hair. And I can, instead of drawing someone's face, I write down the notes, and then I send an MP3 of their face, so that they can listen to themselves. And the first face I listened was Prince Charles, and I asked him if I could listen to his face, and this was his reaction when I asked him if I could listen to his face. After him, I've been listening to many faces. Everyone sounds different. Judi Dench has silent hair, like a glass of milk. James Cameron has a very loud skin, very shades of E, very loud and high-pitched. Al Gore has different notes in his eyes, because it's different shades of turquoise, so it's different notes. Moby has one note less, because he has no hair. Philip Glass sounds very microtonal, because there's a lot of different microtones, almost like his music. And Bono has very, very, very loud glasses, very high-pitched glasses. What really surprised me, through all these years that I've been listening to faces, is that people that say they're black, they're not black. They're very, very dark orange. And people who say they're white, they're not white. They're very, very light orange. So the fact that people say that humans are black and white is completely false. We are all orange. Another project was around Europe. I tried to define each city with different colors. Cities are not gray. Each city has a dominant color. So one of the projects was to detect the dominant colors of cities. Madrid is amber terracotta. Lisbon is light yellow and turquoise. London is red and yellow, and so on. Each city has its own dominant colors, and they're never, ever gray. So hearing color also allows me to paint what I hear. So it's not only that color is sound. Sound is also color. So I can paint music. This is Mozart's Queen of the Night, note by note. So I start the first note in the middle, and then the last one in the end of the painting. So that's all the music into color. And this is Baby, Baby by Justin Bieber. So it looks very different. It turns out very pink, surprisingly. And then you can also transpose speeches. When we talk, we use different colors, and this corresponds to different dominant colors when we speak. And then you can also create color concerts. So instead of giving musicians a score, they can actually learn the color codes, and then they can play colors in the day of the concert. And this is also a public sculpture that allows you to hear a melody if you walk underneath. With a mobile phone app that we created, you can use your mobile phone to hear the sound of color. And at night, you can also hear the sound of the colors projected in the street in Barcelona. Okay, so Neil and I are friends since we were children. So since we were children, we always talk about perceptions and color, and how to perceive the world in a different way. So when he started to experiment with antenna, there was a point that he was better in perceiving colors. He had a deeper experience of color, so I got jealous, and I also wanted to perceive the world in a different way, in a deeper way. So my first experiment was I made these kaleidoscope glasses that would allow me just to see shape, just to see colors without any shape. So Neil and I would commend each other the colors, the exact colors of the things all around it. But it was extremely uncomfortable and very confusing, because I couldn't see people or cities where I would travel, so I would be just in color. So as I'm a choreographer, and I'm a dancer, and I dedicate myself to movement, I thought that I would have to extend a sense related to my world, which was movement. So my first experiment was to sense speed. We as humans, we don't know the speed of the people walking around us, so I thought it would be really interesting to develop this and have a sense of the speed. And the first thing I did, it was this glove that I would point on people, and then I would know in what speed the people would walk it to. So after wearing that for a while, I realized that this was just information. I would know the speed of the people, but I didn't want to know the speed, I wanted to feel the speed. I wanted this to become a sense, so to be more integrated to my body and not have just information, I transposed this glove into an earrings. So I would wear an earrings that would vibrate every time someone would pass in front of me. So if someone was walking from right to left, I would feel a vibration in my right ear, and then in my left ear, and depending on the interval of each vibration, I would know the speed of the people walking around me. So I would wear that for a while, and then I realized that depending on our context, and who we walk with, our walking speed changes. So if you go to London, you would probably walk a bit faster than if you go to Rome, because there's this common sense of movement, and there's this adaptation of walking speed, depending on where you are. So I traveled along with Neil around Europe, we hitchhiked for a while, and Neil would look for the dominant color of the cities, and I would look for the dominant speed of the citizens walking. So I created the movement dictionary that would define each capital of Europe through their movements. So now I can say to dancers that they can move in like London, or they can move like Madrid movement, or like Prague. So I realized that the fastest movement in Europe would be London, and then Stockholm is also really fast, and the slowest city is the Vatican City. No one never runs there. And after detecting the speed of the people, then I decided to turn my earrings around, and this would allow me to perceive the presence behind me, because the back of our bodies, I think they're very dead in sensory talking. where all our senses are very focused in the front of our body. So this would wake up the back of my body, and also the space awareness. So now I could feel the presence if someone was close to me or not. And this could also be used in the daily life, like you could say someone comes behind, and also in the dance performances, if dancers would feel what they have behind, probably the choreographies would look very different. And after sensing, experimenting with the space and with the speed, I wanted to perceive something more universal. I want to perceive movement in a deeper way, but I want to perceive movement that didn't come from people. So I imagine like if I would be alone in the planet, how would I still perceive movement? And then I realized that actually the planet constantly moves, it not only rotates, but it also shakes every day through earthquakes. So I thought it would be amazing to transform a massive movement as an earthquake, to transform it to one body. So I decided to perceive earthquakes. So I created the seismic sense, and now it's part implanted. I feel earthquakes through my arm. Every time there's an earthquake anywhere in the planet, in real time, I feel a vibration. So now I'm connected, I feel more connected to the planet. Like before I knew that the planet is alive and it moves, but now I feel that it moves. So I feel more connected to this living thing. My perception of the planet has changed. And now I also feel like if I have two heartbeats, I have my own, and then I feel the Earth heartbeat all the time in my arm. And I apply this also to my artwork. I have this piece that it's called Waiting for Earthquakes, where I stand in a cube waiting for an earthquake to take place, which is very often. And then I move according to the intensity of the movement. So it's a piece based on real time, and it's like a duet, like the earthy sides went, and then I transform this movement, this natural movement to one body. And last month, I did my first step to also perceive moonquakes, because now the cervanectives are becoming a cyborg. Cyborg also allows to feel and to sense things that are very far away from you. Like I feel earthquakes that are happening in Japan or in Alaska or very in the other side of the planet. But cyborg also can allow you to perceive things that are outside this planet. So my next step is to feel moonquakes. The moonquakes are happening in the moon. So I would feel earthquakes in one arm, and my next step is to feel moonquakes in the other arm. And this is just the first step that I did a month ago. And also we apply this to some sculptures. This is a 3D version of my arm that is exhibited in Barcelona, in Spain, or Catalonia. And it vibrates every time there's an earthquake in real time. So it works like my real arm. So people can touch it. And whenever there's an earthquake, there's a vibration. So we call it cyborg sculptures, because it's a sculpture connected to a living organism. And we also created Neil's head. It's a 3D version of Neil. So now he's actually connected to the exhibition in Barcelona, and the visitants can send him colors in real time, in Neil's head. And then he will create an art piece from that. And Neil and I, in 2010, created the Cyborg Foundation, basically with three aims. To help humans to become cyborgs, to defend the cyborg rights, and to promote cyborg art and cyborgism as a movement. And we also now, this year, we're going to launch the Cyborg Nest, which is a business that will do more the practical stuff that we created in the Cyborg Foundation. We will work in more products that people can buy and try on and implant in order to extend sensors. Yeah, so the word cyborg comes from the union between cybernetics and organism. So there's many definitions of the word cyborg, because depending on how you define cybernetics, depending on how you define organism, and depending on how you define union, you can have many definitions of the word cyborg. So there's, I think, three basic different types of cyborgs. One would be biological cyborgs, people that have cybernetics in their biology, so a union that is physical. Then there's psychological cyborgs, which is lots and lots of people already are psychological cyborgs, which is a psychological union between cybernetics and their organism. And you can notice this in language, like maybe 15 years ago, people would say, my mobile phone is running out of battery. Now many people say, I'm running out of battery, as if the mobile phone was them. So this talking about technology in first person is a clear sign of union, psychological union between cybernetics and humans. And a third type of cyborgs is people whose brain have been modified due to cybernetics. So we'll find three different types, but now we see that psychological cyborgs are the transition to biological cyborgs. We'll start seeing more and more people biologically uniting to cybernetics. And in the 2020s, it will be normal to meet people with new senses and new body parts, and seeing no difference between body and technology. We are slowly becoming technology. One of the senses we are developing is the internal compass, which is a small implant that can be implanted anywhere in the body. But basically, if you have it here, and you walk around, you feel a vibration whenever you face north. So you'll be able to sense direction, and you'll be able to sense orientation with an implant that vibrates whenever you face north. It's a sense that many animals have. Pigeons have this sense. Also, there's a theory that dogs also have it. So there's many other animals that can actually sense the north. Sharks in the ocean can also sense the north. Yeah. This is the very, very first prototype that we need of the perception of the space perception, and we will probably have some piercings on each year that will be great every time there's presence behind you. Yeah, this was the first prototype four years ago, but now it can actually be as small as it could be implanted in the bone. So it's infrared that vibrates whenever there's presence around you. So if you have four different entries in your bone that vibrate, it gives you a 360 degree perception of your surroundings. Also, we've created electronic eyes for blind people that might want to sense other shapes or distance or even words so that you can hear a book. Instead of translating a book into braille, you could actually hear the book or also detect distances, light, and not only color, but also shapes. Also something that is not cybernetic, but it's very practical. If you have a tooth missing, we're also designing teeth that have light so that in case of emergency, you can just click and then you open your mouth and you have emergency light. So this is something that is very simple and very practical. If you have a tooth missing, I'm also designing another tooth that it will go in the other side because the problem with this internal light is that we're trying to find a way that it doesn't go on and off when you eat, because when you eat, it goes on and off. So we're trying to find a system that doesn't go so mechanically. The other tooth will be a tooth that will allow me to move the antenna without using my arm. So it will be like a mouse that will allow me, through my tongue, I will be able to control the antenna through Bluetooth. So it will be a Bluetooth tooth that will allow me to control my antenna. So as I was saying before, we are both now using the internet as a sensory extension so that we can sense what is in space. In the 21st century, we no longer need to physically go to space to explore space. We can actually stay here and we can send our senses to space and feel that we are there. And in a few decades, we'll even be able to 3D print ourselves in other planets. Now that there will be DNA printers, we will be able to print ourselves on the moon or on Mars, and then we'll be able to use the internet as a sensory extension that makes us feel that we are there. So we might be able to explore space while lying in bed, in our bedroom, and we'll be able to feel that we are out there. When I connect to NASA's International Space Station, my perception of color is not here, it's in space. And when Moon will connect to moonquakes, to the moon seismography in the moon, part of her senses will also be in space. So, we should start exploring the use of the internet as a sensory extension that allows us to explore space, and to start using the internet as a sense. Yeah, and we also think that we can learn so much from nature and from other animals. Sometimes what we think is very unnatural is actually very natural. Like, if we take all the senses that animals perceive, and we put these senses to our bodies, our perception of the planet can be very different. We can, thanks to Seven Edits, we can rediscover the planet where we live in, and perceive it in a deeper way. We believe that becoming a cyborg is not about becoming like a machine. We think that becoming a cyborg is becoming like an animal, like other species that can sense more than us. In my case, I feel closer to insects now, because I have an antenna with other insects, so I share a body part with them. I feel closer to my cat, because if I see that my cat is staring at a wall, but I sense that there's infrared on that wall, I know that my cat is actually looking at infrared, not at the wall. So it gives us a new type of communication that I didn't have before. Also, sensing ultraviolet allows me to understand insects or bees when they go to specific flowers. If I hear that there's a lot of ultraviolet in a flower, and I see that there's lots of bees, I know why they're going there. And also, hearing through bone conduction makes me feel closer to dolphins, because dolphins also hear sounds through their bones. Also, Moon feels closer to other animal species that can sense earthquakes in a greater level than us, and she feels closer to nature. So we strongly believe that the use of cybernetics as a part of us can actually reconnect us to nature and to other animal species in ways that we've never been able to connect. Thank you. We are happy now to answer any questions. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your talk. I'm really impressed. I never thought that it can be possible yet. And I have a question about the energy. How you book your cell phone? How this works? The energy is one of the biggest issues for cyborgs. Because we want to use our body energy to charge our new senses and our new body parts. Now I use a magnet stick every two months. I have to remove magnets. But the aim is to use a turbine in my blood vessel. So it will be charged by blood in the neck. So basically like the reverse. So basically like the reverse can create energy. I'll be using my blood vessel as a charger. So blood in my case. But you can also use other types of energy like kinetic or breath or brain waves. But yes. But yes. But yes. That's one of the biggest and main aims for cyborgs is to charge ourselves with our own energy. We don't want to depend on external energy. How about maintenance? So if something fails, you basically have to operate yourself. Yes. So once you open your body, it's easy to open again. So people think that if you have an implant, it's forever. But no, you can open and close like a book. We shouldn't be so scared of opening and closing our skin. It's not that big a deal. But this is inside my bone. So it cannot be removed. The chip is inside the bone. But I have Wi-Fi connection. So I can modify or extend my senses through the internet. So I can upgrade my senses through the internet. And Moon's case, you can just, Moon has here, you can open and close this. We can do it now. But as long as the space is clean and hygienic, it's just 20 minutes to open, change the chip and put a new one. And it's much more practical than wearing it because it's waterproof because there's no, and it's much more practical if it's inside. Question. Hi. My name is Rafael. I go speak in Portuguese. Okay. Now we're coming back. There's a translator here. Okay. Yes, okay. Okay. Or Facebook. What's that集har? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a coragem. E... E... Vocês... Thank you. Não somente aprimorarem os sentimentos, as sensações, mas também abrir um leque para aquelas pessoas que não têm as sensações de senti-las. Eu vi ali a apresentação dos deficientes visuais. Eles estão se sentindo mais inclusos devido a essas experiências que vocês abriram. E eu gostaria de saber, eu tenho um projeto pessoal, que eu tenho um primo que tem uma doença degenerativa e ele não tem movimento no corpo. Mas o cérebro funciona. Quais são as tecnologias menos invasivas, talvez? Tipo, eletrocefalogramas, que podem ser utilizadas para criar uma interface de comunicação, porque hoje ele não tem comunicação nenhuma. Obrigado. Sim, eu acho que... Nós estamos todos, todos, todos aqui, precisam de extensão de senti-las. Se todos nos compararmos com qualquer outra espécie de animais, nós devemos todos se sentirmos descibados. Então, em uma forma, nós estamos todos descibados se compararmos com qualquer outra espécie de animais. Nós conhecemos tantos e tantos de blind pessoas que não querem extender a sua sight. Nós conhecemos grupos, associações de pessoas que não querem ouvir. E nós conhecemos pessoas que veem perfeitamente bem, mas querem extender a sua sensação. Então, temos uma situação onde tem pessoas que terem extender a sua sinal e pessoas que não. E isso não tem nada a ver com os sinal de seus sinales. E isso é uma coisa que... É uma coisa que... É... Nós recebemos mais e-mails de pessoas que veulent extender a sua sinal do que pessoas que, ao mesmo tempo, parecem que eles precisam de sinales. Mas não é assim. É uma escolha muito pessoal, que as pessoas que são curiosas percebem um pouco mais. E eu não sei se o seu cousin gostaria de sentir, ou é interessante saber mais sobre os detalhes específicos do seu cousin, mas talvez nós podemos conversar depois. Over there, aqui. Over there. Hi, eu quero saber como funciona a sua antena, porque eu quero saber sobre a range que você tem que enfrentar sua antena perto da cor ou... Sim, então eu decidi que ela pegaria a cor dominante, então ela me dá a cor dominante da cor ao redor, então se a cor dominante é essa wall, então eu ouço isso. Mas se você quiser, você pode ter uma eye tracker que detecta seus olhos, mas eu não queria a cor para ser conectado à minha sight. Eu queria a cor para ser independente de meus olhos, mas você pode escolher como a cor da antena para funcionar. Isso pode também ser stereo vision, então pode ser a cor dominante da cor da esquerda, ou pode ser o 4, ou pode ser a eye tracker. Então eu senti a cor dominante. Agora, o que você está ouvindo? Agora eu estou ouvindo a C-sharp aqui, e a F-sharp. Então, diferentes cores de orange aqui, e também diferentes cores de... Essa é a F, ela soa muito F, então são diferentes notas quando eu me move. Como cores dominantes, notas dominantes. Sim? Eu vou perguntar em português. Eu... Sobre os projetos... Sobre os projetos que vocês citaram, eu vi que vocês falaram... Utilizam os sentidos como audição ou tato. Você tem em mente algum projeto que possa traduzir essas sensações exteriores? Utilizando o nosso sentido visual ou olfativo? So... Não, não. Não, senhor. Não, nós estamos interessados em não usar sensores existentes. Nós estamos interessados em adicionar novos sensores. Então, no meu caso, esse é um novo senso, porque é uma vibração em minha cabeça. Se eu fosse deaf, eu ainda poderia sentir color... através dessa vibração em minha cabeça. Então, isso funciona sem olhos, sem olhos, sem smell. É um senso que funciona independente de meus outros sensores. O meu senso, o meu senso, é também independente. Porque é uma vibração em sua cabeça. Então, ela não tem esse senso. É uma vibração em uma vibração. Então, é um novo organ. Então, nós tentamos não usar os sensores existentes. É por isso que nós não usamos os olhos eletrônicos. Nós não usamos headphones. E nós não usamos qualquer coisa que tem a ver com modificar os nossos sensores existentes. Mas, muitas pessoas estão interessados em extender a percepção do seu espírito. Mas, na verdade, o espírito é muito difícil. É um senso muito desconhecido. Então, nós temos que pensar a forma de transformar... Nós estamos desenvolvendo o senso de 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 senso. Então, se você está dormindo e há gas, você poderá sentir que há um senso de senso de senso de senso de senso. Então, os senso de senso de senso de senso de senso, nós devemos ter um novo input para detectar os senso de senso de senso de senso de senso de senso de senso. Sim. Sim, isso é um dos... Nós estamos trabalhando sobre isso. Eu não sei quem tem o microfone. Então, para as pessoas que querem ser cibergues, como você começa? Quanto custa-se? Onde você recomenda essas pessoas para ir? Eu acho que em lugares como esse, no Campus Party, onde há pessoas desenvolvendo tecnologia, isso é onde você deve começar. Isso é onde, em vez de criar senso de senso de senso de machines, ou de robots, ou de carros, nós devemos começar a desenvolver senso de senso de nosso corpo. Não senso de senso de móviles, não senso de senso de senso de tecnologia, senso de nosso corpo. Então, é colaborando com pessoas de aqui, estudos de biocompatível materiais, pessoas que estão criando biocompatível materiais que podem ser implantados dentro. E também com os médicos, porque os médicos podem nos ajudar a fazer todos os médicos. Então, é finding a team que realmente podem nos ajudar a extender senso. E agora, o aim do Cyborg Foundation é tentar juntar todas essas pessoas. E, finalmente, deve haver haver um cibergues clínico, em mesmo tempo que há um dental clínico, ou uma cirurgia clínica clínica, onde você pode ter um cibergues clínico, onde software developers, biocompatível materiais, e também doctors colaboram e ajudam as pessoas que querem expandir a percepção de realidade. E também, não apenas sobre o corpo, mas também sobre a mente. Eu acho que é mais interessante, como você percebe, não tanto sobre o corpo, ou o que é tão físico, é mais sobre como você pode mudar a mente. Simples coisas como os cibergues que vibram. Isso é o sensor que usamos quando usamos nos cibergues, o sensor que usamos, o sensor que usamos no e off. Então, esse sensor dentro da máquina, que talvez custe R$10, você pode retirar esse sensor e ter um cibergues em sua ear que vibra, isso vai dar uma sensação de o que está atrás. Então, para R$50, você pode realmente extender o sensor. Então, você não precisa ter muito dinheiro para começar a explorar sensores extensores. Nós podemos fazer isso com uma tecnologia muito simples que já existe. Oi. Oi. Eu tenho uma pergunta. O que é o cibergues de cibergues? Você disse que você pode distinguir entre cores com diferentes cibergues. Mas, como músico, eu sei que não é fácil cibergues de cibergues absolutas. Não. E... Você conseguiu usar isso? Quanto tempo? Isso me deu três anos. Então, três anos. Constantly, constantly, ouvindo um cibergues. Depois de três anos, isso se tornou normal. Então, eu ouvir color, visual color, em apenas um cibergues. E aí, tem 360 notes nesse cibergues. Então, é extremamente microtonal. e eu comecei com apenas 12 cores, e depois 24. E então, lentamente, meu cérebro começou a aprender. Mas, antes disso, eu não conseguia reconhecer G de A. Eu não conseguia ouvir a diferença. no cibergues. Mas, depois, está praticando por três anos. E, eu ainda estou ouvindo color, então, é uma prática. Uma pergunta simples. É possível apertar? Você não se preocupa com esse som? Sempre? Não. Eu estou ouvindo color há 12 anos, e eu estou acostumado a isso. É completamente normal. Eu não posso apertar, mas eu posso apertar a internet. Porque, durante todo esse tempo, isso aconteceu apenas uma vez que eu fui fisicamente hackado. Então, alguém me enviou colors na minha cabeça, e ele não era uma das pessoas com permissão. Então, eu fui fisicamente hackado, e, no caso de que eles fizeram isso na noite, eu poderia mudar a conexão. Mas, isso aconteceu apenas uma vez. E eu realmente gostei de ser hackado. Foi uma experiência boa. Então, eu realmente gostei. Obrigado. Obrigado. Já está, não? Quem é? Já está, não? Ok. Boa tarde. Meu nome é Joshua, Desculpe sobre meu inglês. Ah, não. Primeiro. Eu gostaria de saber, se você quer se tornar um suborgue, você precisa de permissão ou de um governo ou de alguma outra organização, de ciência? Eu não sei. ou de alguma outra organização. ou de alguma outra organização. como exosensos. E quando o cérebro e o software se sentir confortável, você tenta o implante, o corpo e o tecnologia. e há duas chances de rejecção. Uma pode ser rejecção. Uma pode ser rejecção de rejecção. Então, talvez o corpo não aceita a nova sensação. Então, você não vai fazer o implante. Mas se você não tem rejecção de rejecção de rejecção, você pode ir para o implante de rejecção de rejecção. Então, há duas situações. E se você passar por duas vezes, o projeto foi bem. Então, você pode ter... E nós também seguiremos como a pessoa desenvolveu esse sentido. Sim. Eu tenho duas perguntas. O primeiro é... Você disse... Eu acho que estou muito perto do discurso. Primeiro, você disse algo sobre os corpos que você está usando. Os corpos que você está usando agora, o que eles significam? E a segunda pergunta. Como você está capaz de sair no sol? E o sol não te preocupa muito? Então, o que eu estou usando hoje? Você disse? Sim. Então, isso é G e C. Então, isso é G, C. O som é como um cor, um maior cor. É legal. E quando eu ouço o som, isso é diferente da ouvir. Então, isso é um som dentro e um som fora. Então, o som normal tem direção. O som normal tem direção. O que é que essa cor não tem direção, é dentro. Então, é como pensar no som. É diferente. Não se desculpe. Sim. E o que é o sol? Como você reagirá-lo? O sol? Sim. Não, como as pessoas reagirem. Como? Desculpe? Eu quero dizer, por causa da sua força, da luz do sol, não isso não te preocupa muito? Bem, às vezes, se tem um monte de ultravioleta, porque às vezes o sol criou um monte de ultravioleta, então isso pode ser estranho, porque o ultravioleta é muito alto, então pode ser muito dominante. dominante. Sim. Obrigada. Obrigada. Eu invento-me. Não he contestado nada do que disse. Sim, sim. Eu que não me havia entendido. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de saber, qual é a melhor maneira de lutar contra a discriminação contra os ciborgues? Bem, os ciborgues agora são uma grupo minoritária, então, como todas as grupos minoritárias, nós temos problemas. Especialmente? Eu ir na rua, a luz não é invisível, então ela tem problemas no aeroporto, porque ela peep quando ela passa por controle, e aí eles a escanam, e eles veem que ela tem algo estranho nas mãos, então eles não gostam do aeroporto. Mas em meu caso, é muito visual, então eu tenho muitas pessoas rindo a mim todos os dias, desde 2004, ou pessoas tentando puxar, também, especialmente, as pessoas tentando puxar, são os tipos de pessoas, são as pessoas brancas. Então, eu tento evitar os ciborgues, porque se as pessoas brancas, uma das pessoas tentando puxar, é sempre acontecendo. Então, isso é uma situação que eu tento evitar. Mas, mas, eu acho que, tem mais pessoas com mais partes, e mais pessoas com mais sensores, e isso vai ser normal, ser um ciborgueiro, mas, no momento, é um pouco social, é um pouco... é um pouco... tem muita conversa, eu tenho que conversar com pessoas, e pessoas, cada dia. sim. Obrigado pela apresentação. Você já viu o TED Talk, com o David Eagleman, sobre substituição sensorial, e adição sensorial? Ele faz isso, de forma invasiva, mas, ele nos mostrou, como exemplo, de um homem, que senta o mercado do mercado, do mercado, e ele estava fazendo decisões de comprar e vender, e ele estava recebendo feedback, e ele estava recebendo e, para agora, é bem promissível, é tipo, 2% ou 3% melhor do que um futebol normal. O que você tem que pensar sobre essa direção com sensores artificial e coisas artificial para sentir? Sim, não estamos interessados nessa direção, porque isso não é um senso, isso é informação através do touch, então, não é realmente, não é extensão a sua senção, é realmente substituição de uma data existente em algo que você pode sentir, mas não é existente. Você já pode ver o feedback, não? Com os olhos, não é nada diferente. eu não sei se como uma extensão, a extensão, a forma de receber informação, a forma de receber transformada into informação, porque há duas formas de usar cibernética, de cibernética, um, 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 de cibernética, um, 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 de cibernética 그게 que, na verdade, se é utilizar a senção então, para quemos invéssemos empersão natural não a realidade humana, não a realidade humana. O contato é uma coisa criada por humanos, não é uma coisa existente na natureza e nós estamos interessados na natureza, não em humanos. Então, telepathy, nós não estaríamos tão interessados em isso. Nós estamos interessados em elementos naturais. As coisas que já existem, mas não são abordáveis para nós agora. Em português, português. Ok. Mun, como você se sente emocionalmente por sentir tremores, por sentir coisas externas? Como você se sente, por exemplo, sentir um terremoto? Não sei, pode contar alguma experiência para a gente? Sim, eu sinto... Sim, esse sentimento não só me conecta com o planeta, mas também me conecta com outras pessoas. Então... Sim, esse sentimento não só me conecta com o planeta, mas também com outras pessoas. Então, quando houve esse grande earthquake no Nepal, eu estava realmente dormindo em Nova Nova, e para o resto do dia, eu me senti muito estranho, porque eu me senti como eu estava lá, mas, ao mesmo tempo, eu estava muito longe. E o que eu me senti realmente acredito, é que as ferramentas são um fenômeno natural, e eles não devem ser ruim. É parte da nossa planeta morada. O ruim é que as pessoas não foram capazes de adaptá-lo. Então, o meu objetivo é encontrar uma maneira de adaptá-lo a esse fenômeno natural. Então, eu me sinto muito ruim e muito triste quando essa coisa natural destrói pessoas, e matou pessoas. Eu me sinto muito estranho, mas eu também quero me empurrar para fazer isso. Eu espero que um dia, o que as ferramentas não se veem como uma coisa ruim. Você disse que a sua antena foi parte do jogo. Você disse que... Você disse que a sua antena se tornou parte do seu corpo, certo? Mas não há realmente nenhum problema com isso? Eu quero dizer, o que se ela se rompe? Há alguma forma de fixá-la? Sim, se eu rompe o meu nariz ou se eu rompe o meu armário, há sempre formas de fixá-la. Então, a antena pode ser... Não é de fora. Se alguém pode cortar, por exemplo. Eu não sei. Mas há mais problemas do que qualquer outro corpo existente. Então, se a chip ever desistiu de funcionar, ou se tiver um problema, pode ser aberto. E então, pode ser fixado. Então, como eu disse antes, você pode abrir e close a sua corpo. Não precisa ser... Quando você close, não é sempre. Sim, pode evoluir os seus sentidos. Sim, a coisa legal de ter um corpo de cibernético, é que ele vai evoluir continuamente. Então, o mais velho você vai, o mais melhor os seus sentidos vão ser, e o mais melhor o seu corpo de cibernético. Então, em vez de olhar para ficar velho como uma coisa negativa, realmente, ficar velho é uma coisa boa, porque os seus sentidos podem ser melhores, e você pode sentir mais. muito mais. Ok. Obrigado. 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 Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto